Oi, minha gente querida! Toda descabelada começando mais um vlog aqui no canal. Já peço pra você deixar o seu gostei nesse vídeo e se inscrever no canal se você ainda não é inscrito, tá bom? Bom, é última semana do ano, 2021 tá acabando. E aí que nós vamos buscar o nosso sobrinho, o Lucas, pra passar uns dois diazinhos aqui com a gente, né? Eles estão de férias todos, então a gente vai tentar aí fazer programações com os primos, né? Vai ser bacana levar pra Alphaville, levar pra eles se divertirem lá, é um programa que é bacana e a gente não fica gastando dinheiro loucamente, porque eu não sei vocês, mas a gente fica nessa de querer fazer várias programações nas férias e aí por mais que sejam programações baratas, tipo, ah, vamos no parque, aí pede uma pipoca, pede isso, pede aquilo, no final das contas, se a gente for fazer um balanço aí das férias, é mil reais brincando só de lazer, né, nas férias. Então a gente vai focar bastante em trazê-los pro condomínio do nosso lote, não só as meninas, né, mas a família como um todo pra que a gente possa, né, dar uma economizada aí nas férias da criançada. Em janeiro eu entro de férias mesmo, então vou ter um período aí com as meninas, a gente vai viajar, mas esse é assunto para outro vlog, que farei com certeza também. Então, é isso, vamos lá pro nosso vlog de hoje. Nós viemos pegar pizzas. Aí, tamo esperando, tá pronta? Hora da pizza, maquié, poxa. Foram quatro porque hoje era dia de pizza em dobro. Aí pede uma e ganha outra, né, amor? Por isso. E ó, olha o Alasca ali. Depois eu conto pra vocês o que essas crianças aprontaram hoje, essas crianças aqui, ó. Ó, o Rafael organizou aqui, ó, cinema. E as meninas estão aproveitando que o priminho tá aqui. Porque já são, ó, já são nove e sete, eles vão começar a assistir o filme. Peraí, galera, deixa eu tirar a legenda. Bom dia! Titi, o Rafa em ação, ó, preparando o café da manhã do Lucas. Ele gosta de comer ovos pela manhã. Muito bacon. Fogão tá imundo, mas essa é a realidade. Bacon com ovos. Vai fazer pra você também? Vou. Aproveitar. Aí, ó, a Rafa pediu o sanduichinho, né? Pão com mortadela, no caso. Da Lolo também tem queijo. Queijo gorgonzola. Queijo gorgonzola. Rafaela, ó, a Heloísa ama queijo gorgonzola. E aí aqui tem a fruta na mão. Sempre tem que ter fruta, gente. As meninas cobram se não tiver. Não tem mamão. Fazer o que? Fazer o que? Não é meu Deus fazer a luta? Como é que você é de cobalhota? Eu também consigo. Lucas, não, Lucas, a minha mãe é assim. Eu posso igual ajoelhado também. Não, é assim, ó. Sai. E você também consegue. Uh! Você tem que tomar. Rápido! Eu quero andar igual a gente, como a gente da cima. Chega. A última. A gente vai pra trás, meu Deus. Preparado? Vou ligar o motor. Uh! 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 O espaguete já saiu do meu. A garrafa tá segurando. Caraca, velho. Que foco. Eu tô com uma lancha. Olha a roupa. Tá parecendo aquele brinquedo do peixinho. Peguei. 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 Vamos comer. Peguei o peixinho. Eu que sei. Uh! 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 Eu ganhei! Ai, 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 ai! Ganhei! Ganhei! Machuquei meu cúmulo. Peguei o primeiro. Da primeira! Dois! Dois! Aí eu vou botar aquela música A equinória! Tá um vídeo encassetada Eu vou te empurrar? Vai! 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 Tchau, 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 tchau Do nada, já estamos em casa Noite do hambúrguer, né? Compramos hambúrguer lá na padaria Rafael fritou Estamos aqui, ó, fazendo Noite do hamburguinho Estamos agora jogando perfil Mãe O Egredo está em escolher o número fácil Tem a melhor dica Ele escolheu o número fácil Passo muitas horas Mastigando o capim Vaca Acertou Vaca É, vaca em alguns países É um animal sagrado Na Índia Gente, a nossa vida agora é catamanga Vocês não têm uma noção A gente catamanga todo dia Não acaba A gente já doou manga Para o condomínio Para o Alphaville Para a minha mãe Esquenta o saco Sogra Gente, todo mundo Sério É manga que não acaba mais Aí a Lulu catou Esses dois baus Vou esvaziar e vou dar Para ela voltar A catamanga Porque se a gente deixa no chão Elas estragam, né? Está um tempo de chuva Então rapidinho elas estragam Dá bicho Enfim Então todo dia Quando Pelo menos umas duas vezes por dia A gente vai lá E cata São duas árvores, né? Esse é um tipo de manga Esse aqui é outro tipo de manga Então, gente Difícil Deixem aqui nos comentários Receitas de manga Porque eu já fiz geleia de manga Vou mostrar para vocês A geleia de manga que eu fiz Aqui, ó Fiz geleia de manga com laranja Uma delícia As meninas Amarão De paixão Aí a gente já faz sorvete de manga, né? Então congela a manga Faz sorvete Suco Mas tem outra coisa, gente Que eu possa fazer com manga Que dure, né? Porque também não adianta Se não for uma coisa durável Porque Aí vai estragar do mesmo jeito Deixem dicas Lolo está ali Catando manga Lá atrás Olha essa nuvem Os meninos estão ali No balanço Olha lá a Lolo Catando manga O Alasca está te ajudando, Lolo A catar as mangas Mangas Olha lá a Lola E aí Eles estão aí brincando Já tomamos café da manhã E A tarde Já trabalhei também, né? Acordei cedo Trabalhei agora na parte da manhã Já estão preparando almoço E a tarde A gente vai no No parque Só que eles não sabem É surpresa É parque de diversões Mesmo Então Vai ser surpresa Eu vou gravar um outro Vídeo aqui pro canal Sobre o dia de hoje Então vou começar um outro vlog Agora Me despeça desse vlog E até o próximo vídeo Não esquece de deixar o seu gostei Aqui no canal Tá bom? Lucas Fala pro povo se inscrever no canal Eita Quase cai, hein? Quase que tem uma vídeo Cacetada Fala aí, Lucas Todas Se inscrevam no canal Da minha tia Pra ela bater 10k Eu já tenho 170 mil Então 200k Isso Muito bem Fala, Lucas Fala, bola amarela Fala, bola amarela Fala, bola amarela